Meu Deus, agora o Sandro vai se acabar de chorar. O Sandro vai se acabar de chorar nessa agora. O Sandro vai se acabar de chorar. O Sandro vai se acabar de chorar. Eu nunca esqueço. O que você olha hoje. Oh meu Deus, eu amo isso. O Sandro vai se acabar de chorar. 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 Eu nunca esqueço. O Sandro vai se acabar de chorar. O Sandro vai se acabar de chorar. Eu amo você. O Sandro vai se acabar de chorar.